Ionquipur, do dia 1º de setembro até o dia 20 de setembro, o Rosh Hashanah, o Ionquipur. Mas o que é o Rosh Hashanah? E o que é Ionquipur? É um mandamento perpétuo que Deus revelou ao seu servo Moisés. Mas aos 10 deste mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta de sacrifício ao Senhor. E naquele mesmo dia, apregoareis que tereis santa convocação. Nenhuma obra serviu fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações pelas vossas gerações. Levítico 23 Você ouvirá coisas que jamais ouviu. Você saberá de segredos escritos na Bíblia jamais revelados antes. Dentre eles, a substituição do calendário bíblico. Instituído pelo próprio Deus, pelo nosso calendário atual gregoriano. Promulgado pelo Papa Gregório. E você saberá o segredo do povo judeu, que faz dele um povo escolhido, o povo mais próspero do mundo e a nação eleita. Você saberá que existem 10 dias em que todo ser humano na face da terra passará pelo tribunal de Deus. Nesses 10 dias, Deus decidirá quem nascerá no próximo ano e quem morrerá, quem vai ficar rico e quem vai ficar pobre, quem será curado e quais os nomes que serão escritos no livro da vida. Ionquipur Ionquipur Do dia 1º de setembro até o dia 20 de setembro, ligue e participe deste propósito forte. 011-2024-6200-2692-3860 O início do ano novo bíblico do calendário judaico. Ionquipur Ionquipur